Boa tarde meus amigos, agradeço a Deus mais uma vez por eu estar aqui na minha casa com meus netos, né? Estou fazendo esse vídeo para o canal do meu neto, que também tem um canal, né? O Matheus. Esse é um pente da Gerina. O ano passado ele botou muito, mas esse ano não botou. Não sei o que foi que eu fui com ele, né? Aí veja esse pé de mamão, como está, ó. Aqui é capiçante, ó. Ó, um pé de mamão, botando mamão e rimão aí, ó. Olha o rimão lá, o tamanho, ó. Veja só esse outro pé de mamão lá, ó. Não está bem bonito, ó. Está vendo, ó? O tanto de mamão. Pois é. Esse aqui é o meu sítio. E o rimão aqui, ó. Eita. Olha o rimão aí, ó. E outro aqui, vem aqui, pentei. Não vai ter. Que é isso. Veja só que o pezinho não está buscando nada, ó. Olha o outro aqui, ó. Esse aqui é novinho, ó. E vai ser grande. Daqui a um dia vai ter um vídeo dele também. Boa tarde. E tchau. E se inscreva no canal do meu amiguinho, o netinho, ó. Veja só como esse pé de tangente tem, ó. Vai ser grande.